Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, desde o tempo de Salomão, para interceder em favor desta pessoa que pensava que quando conhecesse o amor da sua vida, constituísse família, ou se tornasse pai, ou se tornasse um empreendedor, o seu próprio patrão, um comerciante, um empresário, esta pessoa conheceria a felicidade. Esta pessoa já conheceu lugares, pessoas, coisas, e parece que quanto mais ele conhece, mais o vazio aumenta, mais a insegurança, a indefinição aumenta. E esta pessoa está desanimada, desequilibrada, porque como o Senhor deixou claro na Tua Palavra, nós, seres humanos, só somos felizes quando conhecemos a Ti. Só quando conhecemos ao Senhor, é que então passa a nossa vida a ter sentido. E eu oro, meu Deus, para que esta pessoa te conheça, te conheça ainda hoje, que esta pessoa tenha uma experiência contigo agora, esteja em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, debaixo de uma ponte, seja rico ou pobre, famoso ou anônimo, revela-te a Ele, meu Pai. Revela-te a ela que diz, eu quero te conhecer, Deus. Esta pessoa que conhece a Tua Palavra, conhece a letra, mas não te conhece pessoalmente, intimamente. Por isso, não tem alegria, não tem certeza da salvação, não tem paz. Tudo que faz, dá errado. Tudo que começa, não termina, porque um desânimo possui o corpo, a mente, o coração. Oh, meu Deus, arranca este encosto agora. Eu repreendo esta força do mal. Eu Te ordeno, encosto, agora, pelo poder de Deus, meu amigo, coloque a Sua mão sobre a minha mão, aproxime-se do Seu televisor, do Seu computador, aproxime-se o máximo da minha mão, porque agora o poder de Deus chega no Seu corpo, chega na Sua mente, chega no Seu coração, e toda dor, todo vício, toda opressão, agora, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Deia! Todo mal. Respire profundo. Oh, meu Deus, consagre este copo com água, como um ponto de contato. Use esta água, meu Senhor, para trazer a saúde, levantar esta pessoa da cama, para que esta pessoa, meu Deus, seja curada da depressão, traga a paz, a segurança, e a força, para Te buscar, a força, para Te obedecer, a força, para Ti, para sacrificar para Ti, nesta fogueira santa. É o que nós determinamos, em nome do Senhor Jesus. Pode beber, meu amigo, desta água, receba a resposta de Deus, a nossa oração. meu Pai, eu peço que o Senhor abrace a todos, mas especialmente a este homem, que estava sentindo-se frustrado, como pai de família, profissional, este homem que estava, inclusive, pensando, em tirar a própria vida. eu oro por ele, que buscou, ser o melhor filho, depois se casou, buscou ser o melhor esposo, e fracassou, tem mudado de trabalho, de profissão, de ramo, já mudou de estado, já mudou, várias vezes, tentando acertar, e tudo dá errado para ele. eu sei que ele está orando comigo, eu sei que o Senhor marcou um encontro com este homem, e eu quero que o Senhor o abrace agora, ele que tem guardado este choro, para a esposa não ouvir, os filhos não verem, ele que vem sofrendo humilhações, no trabalho, dentro da própria família, jogam na cara dele, meu Deus, fazem, fazem chacota, da situação dele, do nome dele, da situação dele, endividado, fracassado, abraça este homem agora, e dá a ele a tua revolta, como fizeste com o Gideão, para que ele venha se revoltar, não contra as pessoas, mas sim contra essa situação, e vá para o altar, contudo, nesta fogueira santa, e seja transformado, em um novo homem, é o que eu te peço, peço por todos, e confio nas tuas mãos, a vida de todos, e você que crê, diga amém, e graças a Deus, ele ouviu, ele ouviu, a minha e a sua oração, agora cabe você, obedecer o que ele tem falado, com você, o Senhor é quem te guarda, a tua sombra de leira, ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre. Domingo ao cair da tarde, muitas pessoas se sentem inseguras, uma nova semana se iniciará, e novos desafios chegarão, porém a sua fé se encontra enferma, é sinônimo de angústia, e desesperança, mas saiba, que uma atitude, pode curar o seu presente, e transformar completamente, o seu futuro, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos, sobre cada um deles, os curava, muitos necessitados, chegavam até o Senhor Jesus, com suas petições, ao final da tarde, e eram curados, de suas enfermidades, Jesus não olhava a religião, a cor, o conhecimento, ou a falta dele, se a pessoa tinha títulos, ou era uma pessoa, que sentia-se desfavorecida, pela sociedade, a única coisa, que ele valorizava, e ainda valoriza, nos dias de hoje, é a intenção, que existe, no coração, de cada criatura, venha receber, do próprio Deus, a cura, para o seu interior, domingo, às 18 horas, a vigília, do Espírito Santo, no templo de Salomão, avenida Celso Garcia, 605 Brás, chegue mais cedo, para retirar, um pouco da água, do solo sagrado, para purificação, física e espiritual, se você, não aceita mais, esta situação, de injustiça, então, revolte-se, agora, aí onde você está, tome a decisão, domingo, eu vou estar, no templo de Salomão, domingo, eu vou estar, na casa de Deus, na igreja universal, para buscar, o espírito, da revolta, o espírito, da transformação, o espírito, da vida, que é o Espírito Santo, meu amigo, sabe qual é, a pior injustiça, a pior injustiça, não é a doença, não é a miséria, não é o fracasso sentimental, não é a destruição familiar, tudo isso, são injustiças, porque tudo o contrário, é o que Deus, o que Deus promete, Deus promete saúde, realização sentimental, prosperidade, união familiar, mas sabe qual é a maior injustiça, é você dizer, que você é filho de Deus, e não tem o espírito de Deus, você conhece, as escrituras sagradas, a bíblia, a letra, mas você não tem, o espírito santo, você não tem certeza, da salvação, você tem medo da morte, meu amigo, chegou a hora, de você se revoltar, e ir para o altar, a exemplo, destas pessoas, que tem participado, do nosso programa, e da nossa programação, juntamente com o bispo Macedo, todos os dias, casos verídicos, de pessoas, que foram para o altar, e se entregaram, totalmente, e materializaram, esta entrega, por meio do seu sacrifício, voluntário, porque havia uma revolta, revolte-se contra, essa injustiça, e revolte-se, agora, chegue cedo, nesse domingo, aqui no Tempo de Salomão, às 18 horas, nós vamos estar meditando, na palavra de Deus, vamos fazer uso, da água, do poço, do solo sagrado, nos primeiros 15 minutos, para você então, estar apto, para receber, o Espírito, de Deus, que vamos buscar, e você vai ser batizado, se você já é batizado, você será renovado, não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você, terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão, e você vai ser batendo, que é a Viaже, ou seja, e você vai serbat$%&%$&%$%$ sł.